Oi, tudo bem, querido? Tudo bom, querido? Seguinte, meu nome é Rick, sou estudante em Harvard, né? Eu sou marqueteiro e sou estudante em Campos, de Jordan. Tudo bem, tudo bem. Oi. Oi. Tudo bom? Oi. Sou Violeta, pode me chamar de Violet. Violet? Sou tesoureira. Tesoureira? Sete anos eu trabalhei da Febem. Aqui, oi. Deixa eu te falar uma coisa, se você quiser dar um tapa assim na sua situação como político, a gente trabalha muito com isso, com marketing, né Violeta? É, eu fico. A gente pode até ver se tem horário do encaixe da agenda nossa, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Dá uma olhada na agenda. Tem? 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 É, a campanha dele já está cheia. Tá? A imagem dele está ótima. Já tem muita gente pra cuidar desse bíceps, desse tórax, desse peitoral. Não. É verdade. É verdade. Tem vários parentes trabalhando para mim aqui, hein. Mas se bem que tem um cargo que está disponível ainda. Qual? Primeira Dama. Meu sonho ser a dona da porra toda. Falei. Eleonora, por acaso você não tá esquecendo de alguma coisa? Eu esquecendo, peço. Eu sou mulher de esquecer, quem esquece aqui é você. Nós ainda estamos casados e de papel passado. Não, não, nós não estamos casados, não. Nós estamos separados, tá? Quem está passado é você. Nós estamos casados ainda no papel. Eleonora, vocês estão ou não estão casados? Não. Estamos. Não, você tá vendo a aliança na minha mão? Não estamos casados, gente. Eu só não me separei dele ainda por caridade, porque quando ele precisa fazer um inventário, tem uma pessoa ali. É muito cara de pau, né, gente? Ai, fica até inspirada. Olha só, eu não vou ficar aqui ouvindo insultos de vocês, não. Faz o seguinte, a gente tem que voltar lá no seu comitê, candidato, porque eu quero ver mais seu partido. Ótima ideia, é ótima ideia, Leonora. Mas eu já vou adiantar uma coisinha pra você. É um partidão. Nossa, eu nem arrepiei a mão. Nossa, eu também. Gente, por que que eu te botei na última eleição? Tá aí, seu Lupercio. Ô, seu Lupercio, o que que é isso? Que cara é essa? Seu Lupercio não fica triste, não. Sou feliz, já é feio. Seu triste, não dá pra aguentar. Que isso? Levanta essa moral, moço. Sabe o que que esse fabão é? Ele é um fura-olho. É, e pra furar o olho do senhor não é pra qualquer um não, hein, seu Lupercio. Não deixava isso barato. E o que é que eu devo fazer? Para de trabalhar com ele. Que tal a gente lançar a sua campanha? Exatamente, eu sempre achei que o senhor tinha a vocação pra ser político, seu Lupercio. Será? E quem é que vai cuidar da minha campanha? Ué, seu Lupercio, eu... Você até me perdoa, assim... Eu trabalhei como mesária há muito tempo e a Violeta como... É representante de turma. Sofri impeachment, mas é tranquilo. E quanto isso vai me custar? Você fica sentadinho na nossa tesouraria. Olha só, Chico. Chico o quê? Com o Goiê. Ele esqueceu? Olha só, vamos precisar de 100 reais. 100 reais vai lá pro... Pra onde, hein, Violeta? Pro paletó. Paletó. 100 reais. Deixa eu pegar pro senhor, pra não tá parado, senhor. Pra gravata. 100 pra gravata. Gravata? É, sempre pro... Santinho. Santinho, que no caso do senhor é Beuzebuzinho. 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 E eu tenho que tirar um santinho que vai ficar com a cara do senhor até seis da tarde na rua. Por que depois de seis da tarde na rua? Depois de seis da tarde você assusta o eleitor, não tem como. Aí tem o trabalho de colocar e depois tirar e colocar no dia seguinte de novo. E esse aqui é pro... Enfim, é aquilo que você já sabe. Cobra, propina, que todo mundo faz isso. A gente não vai mudar essa regra. É. Mas eu quero que vocês façam tudo direitinho porque essa eleição nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. É daqui pra presidência. É na frente. Pra presidência. É da frente. Tá tão linda essa campanha de seu Luper. Se eu ler, eu quero saber o seguinte, cadê o jingle? Eu já mandei botar na rádio. É assim, ó. Eu não sei mais, é mais ou menos assim. Se eu errar, é alguma palavra assim. Mas é assim, ó. É Walter Zoiudim, um homem de visão. Ele tá de olho na corrupção. Fechando pelo povo desde Eva e Adão. Beleza? cara, é muito cenotão. A pessoa fica vendidinha, né? Vem cá, Violeta, você não acha que a gente tem que dar um tapa na cara, no visual do seu lupécio? Olha a cara dele, tá igual alienígena, Violeta. Tá, tá feita. Tá imprimindo alienígena. Tá, tá. Assustador. Não, a gente já falei com a equipe, eles vão dar uma melhorada ali. Maravilha e tal. E o cabo eleitoral? Uma menina maravilhosa, que é influencer, digital influencer. Quem? Você não conhece ninguém, quem? Vote Zoiudim, um homem de visão. Toda sua beleza tá dentro do coração. Oi, vote Zoiudim, um homem de visão. Toda sua beleza tá dentro do coração. Violeta, você vai botar seu lupécio em Suzy pra poder fazer campanha eleitoral que é apocalipse. Gente, é ela que tá conseguindo angariar voto, não é? É, meu amor, vocês estão por fora da campanha, querido. Seu lupécio já tá bombando na baixada, tamo fazendo uma panfletagem no trem, já dominamos o ramal, saracuruna, japeri, gramacho, tal fervo. Isso aqui não é campanha eleitoral de horror, não? De terror, não, maluca? É terror, sim, porque seu lupécio é o terror das mulheres, meu amor. E, ó, vamos comprar a máscara do seu lupécio. Olha a profundidade no olhar. Olha isso aí. Violeta, cara, gente, a pessoa bota um negócio desse aqui, não pega ninguém nunca mais. Mas eu acho bom, porque daí a gente já pode até usar pro Halloween. Não, e é ótimo também. E tem a campanha no Zap. Tô mandando nudes do seu lupécio pra geral. E, ó, o povo tá ficando impressionado. Tão ficando assustados, né? Vamos continuar a boca de urna, tô indo. Vamos votar com fé, com coragem, com resignação. É zoiudo na cabeça, é zoiudinho. A gente vai ganhar a seleção, viado. A gente vai ganhar... É zoiudo. Zoiudo, zoiudinho. Vendidinha. Vendidinha também. Vem cá. É zoiudinho. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, você é o lupécio. Tá tudo certo com você. Você tem passado bem. Eu tô bem. Rick, Violeta, cadê lupécio? Ah, bateu saudade, senhora? Bateu? É eu que vou bater na cara dele, se não acabar com essa candidatura de zoiudinho, palhaçada. Olha, eu perdi o meu cargo de primeira-dama por causa de vocês, tá? Meu amor, eu tô aqui com a pesquisa aqui do Data Vila. Tá perdendo o Fabão em todas as escolhas eleitorais, todos. Perdendo a bondade dela, né? Quem na Carolina do Norte, em Olaria, já tá sendo humilhado. Isso aqui é mentira. Aonde é que vocês conseguiram esses números? Isso... A gente conseguiu isso na internet. Isso aí. Hoje em dia, tudo internet, ô... Ô, boboca. As pessoas não saem nem de casa, elas votam em casa por like. Mentiroso. Ah, pra esse carinha te tentando lembrar o texto. É. Eu, hein? Que dito. Qual a margem de erro? 100% pro erro e pro acerto. Ô, 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 ô... Eleonora, por que que a senhora não se candidata também? Se candidata, ô prega. Vou me candidatar, não vou participar disso, isso é ridículo. Se eu me candidatar, eu vou humilhar todo mundo, porque eu vou ganhar disparado, não precisa nem ter eleição. Fala bonito, ó. Que bonito que você falou. Falou igual uma política mesmo. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Chega. Não tô afim de ser primeira dama, não. Agora eu quero ser a dona da porra toda. Acabou. Então você vai se candidatar? Vou me candidatar. Maravilha, então. Olha, eu já tô vendo, então, toda a equipe de visagismo pra passar dez filtros, assim, de mão, várias de mão de filtro na sua fuça. Precisa bober. Eu quero uma campanha focada, uma campanha focada na picaretagem. Aí, ó. Nossa especialidade é essa. A gente trabalha com isso. É com a corrupção que a gente trabalha. Agora, claro, isso tem um custo maior pra colocar fake news, tudo isso. Isso não tem problema nenhum. A gente desvia de Lupercio. E depois eu te falo do Fabão, onde é aquele guardo material dele, pra vocês irem lá e jogarem tudo fora. É isso que eu quero pra frente, Brasil! Que barulho é esse aqui no meu comitê? Ué, são os meus eleitores comemorando a minha candidatura. E se você não quiser ficar humilhado nas urnas, você pode ser meu vice, Lupercio. Vice? Tá louca? Bebeu? Eu tô na frente das pesquisas. Agora, se você quiser ser a minha vice... Nunca! E pode se preparar pra derrota. Uh! Vote em Zoiudinho, homem de visão. Você porque que eu tô aqui? Atenção, silêncio no comitê! Ah! É pra falar da água? Não, não é pra falar da água! Ah, então fala logo, que ainda tem muitos eleitores pra poder comprar, quer dizer, conquistar. Bom, o negócio é o seguinte, dona Eleonora. Seu Lupercio tá na frente das eleições. Ou você se junta com ele, ou não vai ganhar. Não, eu não vou ser vice de ninguém. Esquece. Gente, olha só, esse Lupercio tava liderando as pesquisas até agora, mas acabou de vazar um nude do fabão. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. O nude do fabão? Deixa eu ver isso aqui, gente. Uau! Maravilha! Excelente, eu já imaginei que vocês... Tá vendo? Isso é que é candidato, na verdade. Calma aí. Não, mas aí tem como é. Não tem como é. Você não tem vergonha, não. O que que é isso aqui, gente? A gente tá com problema de água ou problema de sexo? O negócio é o seguinte, para. Ou vocês se juntam agora, ou vocês vão perder. Não, eu não vou ser vice do Lupercio, eu já falei. Se ele quiser, ele pode ser meu vice. De jeito nenhum. Você que vai ser minha vice. Se quiser. Bom, então a gente vai ter que ir pra um duelo, pra um combate, quem matar o outro primeiro que fica. Gente, gente, para tudo. Seu Lupercio tá ganhando disparado em Duque de Caxias, Campo Grande e Buraco Quente da Mangueira. Ah, peraí, já saiu o resultado? Já saiu, porque o fuso lá é outro. Então é isso, gente. Ou vocês se juntam agora, ou tchau. Bom, eu não gostaria de ser vice, mas enfim. Na realidade, o que eu quero são as regalias da primeira dama. É isso que eu quero. Então, eu saio dessa campanha. Pra entrar pra história. Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação. A partir de hoje, podem me chamar de Eleonora Perón. Então partiu. Partiu boca de urna, caravana pelo Brasil todo. Vamos votar. É Zoiudinho na cabeça. Zoiudinho! É Zoiudinho! É Zoiudinho! É Zoiudinho! É Zoiudinho! É Zoiudinho! É Zoiudinho! Essa não é a solução!